E aí rapaziada, tranquilidade? Aqui quem fala é o Charlie Santos e o vídeo de hoje vai ser a biografia do Cris Mas antes de começar o vídeo, já quero deixar um comunicado aqui pra geral Tamo de volta com as biografias, mano, e vai sair uma atrás da outra Então é só esperar essa semana que vai ter uma pá de biografia E é isso aí, eu já tava me esquecendo, mano, mas agora eu me lembrei De mandar aquela sessão de salve básica Um salve pro Tiaguinho, um salve pro Gabriel, um salve pro Eduardo Pra finalizar, um salve pro Vitor Lopes Mano, se você tá vendo esse vídeo e tem interesse aqui de receber um salve no canal Me segue no Instagram, charlesm02 E pede um salve lá Que no Instagram, mano, eu consigo dar uma olhada assim, mais as mensagens com mais atenção e tal Então brota lá E vamos parar de enrolação e vamos começando o vídeo já O nome do MC é Vitor Silva de Lima Só que ele foi apelidado de Cris, adivinha como, mano? É meio que o apelido de escola dele, mano Porque quando ele tava na escola, os caras falavam assim, ó O menininho que mora logo ali E uma coisa interessante, mano, é que o Cris, ele sempre rimou, tá ligado? Desde os 15, 16 anos e tal E ele tinha muita influência, assim, dos seus familiares O tio deles, que tava bastante racionais Normalmente quem começa a escutar rap sempre tem alguma influência da família Ou algum amigo próximo e tal Também em relação à música, a mãe dele cantava na igreja Aí como a maioria dos menorzinhos, mano, os caras sempre se inspiram na coroa, tá ligado? Aí ele queria fazer uma parada tipo o que a galera dele fazia, tá ligado? Aí acabou vazinhando e ficou um bagulho bem da hora O pessoal até que curtiu Mas aí ele parou e foi fazer o transfido Uma das primeiras batalhas que o Cris viu Foi na internet, mano, que foi uma do Douglas Jim vs Nissin Uma batalha meio que antiga, pega a visão aí Aí como ele já rimava, ele já tava meio que levando a vida dele pro lado do rap, sabe? Querendo viver daquilo um pouco mais E essa vontade se reforçou cada vez mais quando o pai dele saiu de casa Ele parou e pensou Caraca, mano, o que que eu vou fazer? Aí ele começou a trocar ideia com a irmã dele, pá Que é a Clara Lima, mano Na época ela tinha 14 e ele tinha 17 Aí os dois se entregaram pro rap A Clara Lima e o Cris junto E os dois começaram a colar pra caramba nas batalhas Se destacar bastante Até a própria Clara teve uma batalha que foi viral aí Rodou por tudo na internet Dei lá humilhando o moleque Pega a visão aí Mas agora voltando a falar do Cris A primeira batalha que o Cris ganhou, mano Foi no finalzinho de 2014 E mano, a batalha ela tinha um prêmio, certo? Que era uma camiseta Só que o Cris assim, ele não batalhou Porra, eu quero ganhar a batalha Não, ele batalhou pra ganhar a camiseta Isso foi uma parada que inspirou ele E deu uma vontadezinha a mais de ganhar, tá ligado? Aí acabou que ele ganhou Aí lá pro finalzinho de 2015 Chegou a eliminatória final de BH pro nacional E adivinha quem é que se encontrou na final? Nada mais e nada menos Que a Clara Lima e o Cris Pensa assim, mano Você com orgulho do seu irmão E sua irmã com orgulho de você De os dois tá chegando na final Mas os dois batalharam E o bagulho ficou bem maneiro Imagina o orgulho do pai e da mãe, tá ligado? Satisfação, mano De coração, tá ligado? É um sonho de evitar nós dois, velho Clara é a campeã da seletiva do duelo de MCs nacional E vai representar nosso estado No duelo de MCs nacional 2015 Só que o que que aconteceu? A Clara Lima acabou vencendo E ela foi pro nacional Mas infelizmente perdeu pro 90 Mas claro, o Cris também não desistiu, mano Continuou batalhando E até a própria Clara, mano Continuou batalhando aí Batalhou com diversos MCs Teve também batalhas virais Tanto que teve até uma participação do Poetas no Topo e tal O Cris também, mano Continuou tentando nacional Até nesse ano de 2017 ele tentou nacional Só que infelizmente não conseguiu Alguns desconfiam que teve alguns resultados duvidosos e tal Como toda batalha, mano Eu não analisei com tanta cautela Então eu não posso falar muito sobre isso Mas já passou, né, mano A gente tem que ver algum tipo de solução pra essa situação, sacou? Botar alguns jurados a mais Sei lá Não adianta só a gente apontar o problema Ah, aquela batalha foi roubada Aquela outra foi roubada A gente tem que ver uma solução pra isso, sacou? Agora pra finalizar A gente vai falar de alguns trampos do Cris Não vou poder selecionar todos, mano Pelo fato do vídeo não ficar muito grande e cansativo Um trampo que eu curto pra caramba do Cris, mano É uma love song dele, se você quiser Que ele fez de lyric video Que eu acho muito foda E ele mesmo relatou, assim Que talvez saia um videoclipe e tal Perguntou pra galera o que que achavam O pessoal topou E talvez saia mesmo o videoclipe Pega a visão desse love song Outro que eu curto bastante Foi uma cipher que ele participou com o Kill, mano Que é Dia de Caça Pega a visão do trechinho aí Também tem um som dele com o Matuê, mano Que é muito brabo Acho que geral já sabe, mano Mas tem um pessoal assim que vê o som E não sabe que é o Cris, tá ligado? Que tá cantando Então pega a visão aí, mano De peça em peça O som ficou brabíssimo Que o Cris também participou Mas pra finalizar Eu vou colocar um dos últimos lançamentos do Cris Que foi Hino de Motivação, mano Esse som é muito brabo Eu curto pra caramba A princípio eu escuto quase todos os dias, mano Esse som aí É uma parada aí Que me ajuda pra caramba também E é da hora Dá uma visão aí Muito mais que rimar sobre um beat Muito além que a censura permite É preciso foco na vitória Vencendo ou perdendo não desiste O poeta às vezes é triste É preciso vencer o sofrimento Lembrando que a esperança existe Pra que a luta se torne um exemplo Enfim, rapaziada O vídeo foi mais ou menos esse A gente contou um pouco da história aí do Cris E se tu gostou do vídeo, mano Já me segue no Instagram CharlesM02 Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E compartilha pra geral Tamo junto